A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, amor de verdade E me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia Pra você Me apavorei Quando vi os seus lindos olhos brilhando Chorei sem querer Quando vi os seus sorrisos lindos se abrindo Despedindo e indo Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sei uma chance e prazer O quanto estava apaixonado por você Chorei sem querer É, gente Tem sofrido Tem sofrido Tire seus olhos do esmero Eu não quero Eu não quero me apaixonar Fico em mim Como a Deus Deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olhe assim Porque é pessoa capaz De atender Se meu coração Só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olhe assim Não olhe assim Não Porque é pessoa capaz De atender Se meu coração Só diz que te quer De atender Se meu coração E só diz Que te quer Passou da conta Agora chega Está escrito em seu olhar O sentimento O sentimento Quando acaba Coração Então Desar A vontade De chorar Um beijo Um beijo não É mais gostoso Fazer amor Não dá prazer Já não te sinto Em meu abraço Só eu sei O que é que eu faço Nessa falta de você Vamos lá com a gente Amanhecer E dessa vez Eu quero agora Sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Não te esquecer Se você já não ir Mesmo essa sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem E aí Outra saída Quem tá apaixonado É o Barulho Barretos Tchau Vamos separar comigo Pra cima, senhora Fala aí pra cá Eu quero ver essa galera Me cortando Amanhã Você ganha Sabe com a gente Vamos contar saudade Vem pra gente Assim Enquanto a cidade toca Eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica junto Em mais nenhum momento Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Se me deu vontade, eu não sei fingir Faz tempo, mas eu nunca te esqueci Vem, eu estou aqui sozinho Aí tá lindo, mais uma vez Então vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de agavar Vem, eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Quem é que tá com vontade de amar? Faz valor pra gente aí! Obrigado! Vem, eu estou aqui sozinho Vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se te gostar sim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tanto ampletar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Deu silêncio Quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Esqueci a lenda das coisas Fazemos amor Maravilhosa Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo 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 Todo dia do meu quarto Eu a vejo mais bonita E a Roma se pinta Sabe Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando Na cabeça Na cabeça sua imagem No meu peito Uma vontade Eu vou te amo Eu vou te amo Morrendo de amor Morrendo de amor Morrendo de amor Morrendo de amor Soledão, quando uma luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Soledão, que minha alma extravasa, suporto a vontade de fazer amor com ela. Soledão, que minha alma extravasa, suporto a vontade de fazer amor com ela. Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cá, só pra lhe ter um pouquinho. Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cá, só pra lhe ter um pouquinho. Sei que é de mim que você gosta, deixo com seus sentimentos, toco no seu coração. Me dê só uma noite de prazer, quero provar pra você que eu sou a sua paixão. Quem é o dono dos seus olhos, quem é? Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cá, só pra lhe ter um pouquinho. Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cá, só pra lhe ter um pouquinho. Eu sei que ele não te ama, só quer te levar pra cá, só quer te levar pra cá, só quer te levar pra cá, só quer te levar pra cá. Sei que eu sou a sua paixão, quem é o dono dos seus olhos, quem é? Eu sei que ele não te ama, só quer te levar pra cá, só quer te levar pra cá, só quer te levar pra cá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abra a cruzada pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora põe um vídeo no Youtube, como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo, no terceiro replay eu já tinha me convencido E falta você Nem volto para o vento com essa bagunça E já que entrou na minha vida, ela é toda sua Era aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme, o vento deve estar usando o seu peito Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta, então é minha culpa E já que entrou na minha vida, ela é toda sua Era aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme, o vento deve estar usando o seu perfume Quem gostou aí pra barulho pra vocês? Todas as palavras já se calaram Já não vivem o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Teus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontram E que passe a ser vida que hoje é só Sonho, 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 sonho Sonho, sonho, sonho Que se acabe os segredos Que se acabe os segredos E assim quanto eu te beijo Que em múltiplos destinos Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Um prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre seu corpo Um prazer absoluto Um prazer absoluto Um prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu De um jeito que só eu Sei Só eu sei Que nunca vamos aprender A dizer adeus Porque dizer adeus A alguém que a gente ama Dói demais Dói demais Não aprendi Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores E apaga a cicatriz E apaga a cicatriz Não sei se vou Não aprendi Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar E apaga a cicatriz E apaga a cicatriz E até a cicatriz Você chega Chegou voando Mas eu não vi asas sem você E belisco que eu to sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, terei o caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? Precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Dá um beijo agora Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, terei o caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou você me olhar? Mais alto aí E depois Quem mandou você me olhar? 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 E a busca do Enzo Rappel Um beijo agora Obrigado, gente Essa é um grande sucesso Essa eu quero oferecer pra galera do Calcinha Preta Vamos lá, agora estou sofrendo Quem? Meu parceiro Daniel Daniel, tchau Não é amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas se encontram Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Mas não gostou de mim Não sente amor Difere me riscar de amor Que foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Difere me riscar de amor Que foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Oh, 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 oh Que não gostou de mim, não sente amor por mim Com as suas armas encontram, pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, me fere e me risca de amor Que foge, não me alimenta, já sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo, me fere e me risca de amor Que foge, não me alimenta, já sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo, me alimenta, já sabe que já me conquistou E daqui vou morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino apaixonado, quero morrer E fare um zoom, um zoom para você Que linda, se tu soubesse o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria o que faz agora Quem te adora, quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder, se eu perder Se eu perder teus beijos, juro querida, aqui vou sofrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino apaixonado, quero morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Vou sofrer por ti, por ti Eu nem quis acreditar Pensei que era só trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava nessa minha sorte Calor de um momento Calor de um momento Calor do meu pensamento Eu fui atrás Eu mostrei a verdade e um segredo Senti o amor espremecer Na hora em que eu te vi entramos Calor da me Amsterdam Calор da meação Calor do meu amor espremecer Jornal da meção A vidaition Eu lhe vou sofrer Quando você chegou Quando fiz amor contigo a noite inteira Foi a canção da despedida 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 Que a liberdade é diferente Foi a última noite de amor da gente O calor de um momento A loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e um segredo Sentiu o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Fiquei voltado de filho por mim Quando você chega Foi! Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo Da gente Obrigado! Extinto animal, vamos lá Quantas horas de live? Quatro horas e quarenta Teu amor Fica frágil, bom, ruim De caçador é cansa É assim que eu sou Um homem pra ser homem Não precisa provar que é um homem Conquistando um arei Mas precisa várias vezes Conquistar o amor da mulher que tem Sonha teus sonhos Tem que ter o dom de apaixonar Não ter vergonha de falar que é louco por ela Quando uma mulher te ama Ama pra valer Não duvide dela Não tem segredos do amor E não tem mistério A paixão Quem ama de verdade sabe Tudo um do outro É coração Não tem segredos do amor E não tem mistério A paixão De uma costela foi gerado Ser original Pra ela dou a vida E sei o que tem O salvo dela Esse instinto Animal Homem pra ser homem Não precisa provar que é um homem Conquistando um arei Mas precisa várias vezes Conquistar o amor da mulher que tem Sonha teus sonhos Tem vergonha de falar É louco por ela Quando uma mulher te ama Ama pra valer Não duvide dela Não tem segredos do amor E não tem mistério E não tem mistério A paixão Quem ama de verdade sabe Tudo um do outro É coração Não tem segredos do amor E não tem mistério E não tem mistério Que uma costela foi gerado Você nunca tem mistério Não tem mistério Essa thickisk Essa cinta Não tem mistério A ancora Eu não tem mistério E não vai Eu grandmother schon Você não tem mistério Já deu mais de hora, bicho! Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar, esse seu jeito de olhar pra mim Foi o que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim, é por você que canto Quanto mais você me abraça, mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver É por você que canto Pode tudo transformar, pode o mundo se perder Pode o mundo virar contra mim, aconteça seja lá o que for Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais Seu amor, é por você que canto Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me abraça, faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver É por você que canto É por você que canto Obrigado, gente Obrigado, gente, obrigado Então, chega aqui, deixa eu contar pra você a história, querido Chora umas rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Chora umas rosas Estoura minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Estoura minha alma Lágrimas 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 Porque já sei, 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 que eu vou chorar Eu choro, meu! Maravilha, que coisa linda! Falta teu cheiro E hoje em dia quando você me abraçava Sem teu corpo e sem teu beijo Não é sem graça O animaço tem paz no meu coração Palavras da alma A pura língua tem o amor Agora pra você, pelo bem! Mãozinha pra cima! Pessoal aqui da arena, dança aqui em bagunhada Mãozinha pra cima, galera! Vamos lá com a gente! Pessoal no camarote aí, tá super notável, hein? Falta a voz aí! Choro por ti Pessoal no camarote aí, tá super notável, hein? A voz do meu coração! Pessoal no camarote aí, tá super notável, hein? Porque já sei de te perder Entre outras coisas Eu choro contigo Chora, chora, chora Chora, chora Gostei desse pedestal, viu? Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Ele te fez Final da história Você se enrumou mais de uma vez Como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontre em meu peito esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz E perco a cabeça Me queime teu fogo E eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Dorme em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Certo a cabeça Que emite o fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou brinquedo É o presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Dorme em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez você vai Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Muito obrigado Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Uh-uh-uh Quero fazer você feliz Pensa em mim Vamos pegar o primeiro avião Pra ele Chore por ele Chore por ele O que é que eu tenho Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Quero fazer você feliz Quero fazer você feliz Liga pra mim Não, não liga pra ele Liga pra mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não chore por ele Pra ele Não chore por ele Tá loucura, galera Vamos lá Mãozinha pra cima Gosto Das suas mãos atrevidas Seu olhar mal doido Suas frases provocantes Desse jogo com o amor Seu perfeito Eu gosto de ver Comprar errado E quiser com você Quero Sua cama passageira Sua temperatura Essa loucura pro pai Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Enquanto eu acordar Fui mais uma noite ainda Conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Tempo me misturar Meus olhos passeando No teu corpo todo Tempo me amarante ainda Conta da loucura Hoje o desejo Tempo me misturado Com o teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Eu tô com você Conte mais uma mentira Do som diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite ainda Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Você me vira a cabeça, meu amor Você me vira a cabeça Gira do sério Explora os planos que um dia eu quis pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou em volta pros teus passos Você não me quer de verdade Quando eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou pleno em seus colapos Só você chamar Eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem quem me prender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Só você agora vai Mas tem quem me prender Mas tem quem me prender Só pra ter alguém Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Por que você não vai embora de vez? Por que você não vai embora de vez? Já tentei sair, tentei fugir do prazer Já não tenho nada, não tenho nada Até o meu somido, até o sem graça Não há nada que desfaça essa tristeza envergonhada O que eu vou fazer pra te esquecer? O que eu vou fazer pra não sofrer? O que eu faço pra você voltar? Minha vida, minha vida vazia Dia anulado, dedo gelado Vida vazia Sentimento Um exilsono, um amor novo Vida magia Sal da sua Vida magia Vida magia Vida magia Na areia, trompa em atende, então te esperei, ouvi os meus risos, que eram vivos, e uma onda trouxe aos meus pés, E eu chamei, chamei, Aline, estou aqui, e eu chorei, chorei, o mar, só por ti, fiz quem na areia, teu lindo rosto, sempre sorrindo, ao ver de mim, A onda mancha, tudo apagou, a mesma esperança, de te encontrar, e eu chamei, Aline, e eu chorei, E eu chamei, chamei, Aline, estou aqui, e eu chorei, chorei, o mar, só por ti, Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer, mas não tem jeito, oh desgrameira, que me arrebenta, Eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço, pobre inocente, tão inocente Ai, 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 nesse volta pra um vagabundo, hoje não tô largado, feito um cão sem gozo, Ai, 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 desprementa essa solidão, perdido sem rumo, não sei o caminho, Perdi minha razão, perdi minha razão, dação, bebe essa comigo, saideira da solidão, Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer, mas não tem jeito, oh desgrameira, que me arrebenta, Eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço, pobre inocente, tão inocente Ai, 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 nesse volta pra um vagabundo, hoje não tô largado, feito um cão sem gozo, Eito um cão sem gozo, ei, ai, 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 descrementa essa solidão, perdido sem rumo, não sei o caminho, Perdi minha razão, dação, bebe essa comigo, saideira da solidão, Oh coração, vem com o Robson sãs! Precisei de mil frases certas pra te conquistar, e uma soma errada, pra te perder, eu levei tanto tempo pra te apaixonar, E um minuto só, eu perdi você, conheça alguém, jogou fora um diamante, loucura não é, mas eu troquei, Vem, 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 coração me fala, como é que você faz o negócio desse, trocaram pra sempre, por as vezes, uma aventura por uma paixão, Diz, péssimo negócio, coração, como é que você faz o negócio desse, Ela falou que não quer mais conversa, agora dorme com essa, Conheça alguém, que jogou fora um diamante, Conheça alguém, que jogou fora um diamante, Por isso não acabou, mas eu troquei, coração me fala, como é que você faz o negócio desse, trocaram pra sempre, por as vezes, uma aventura por uma paixão, Céssimo negócio, coração, como é que você faz o negócio desse, trocaram pra sempre, por as vezes, ela falou que não quer mais conversa, agora dorme com essa, É, aqui se faz, aqui se paga, hein? Precisei de mil frases certas pra te conquistar, e de uma só errada, Chego em casa já de manhã, depois de uma noite de amor, Do pensamento não sai, se eu pudesse voltar atrás, e sentir o seu calor, Pra te abraçar, pra te beijar, pra te brilhar essa dor, Paixão, te quero pra mim, Paixão, te quero pra mim, Viajar no seu prazer, Então acender ainda mais esse, Eu nem quero dormir, Eu te quero pra mim, Minha camisa, O seu amor, O cheiro, O suor, O nosso amor, Mas o que eu vou fazer, Pra esquecer com você, Sei que não vou mais, Arriba Brasília, Pra te abraçar, Te quero pra mim, Viajar no seu prazer, No teu mar azul, Então acender ainda mais esse, Eu nem quero dormir, Eu te quero pra te abraçar, Viajar no seu prazer, No teu mar azul, Então acender ainda mais esse, Eu nem quero dormir, Eu te quero pra mim, Primeiro de agosto, Pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex, E hoje paga todo o mal que ele te fez, Cabelo ok, Sobrancelha ok, Pofa ok, Maffiagem ok, A unha ta ok, E brota no bailão pro desespero do seu ex, E pra tá no baile pro desespero do seu ex E pra tá no baile pro desespero do teu ex E pra tá no baile pro desespero do teu ex Se ele te trombar, vai se arreder Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Maquiagem ok, a unha tá ok E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E esse de agosto tem o tempo do Gustavo Lima, Salvador A volta da... Mais uma do DJ E vice Respeita o embaixador Vem vendo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nos chama na pressão Se tem porra de verdade Aumenta o som do paredão Vem vendo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nos chama na pressão Se tem porra de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeita meu povo Quem veio da roça Galera do interior É foda Bora, toma uma Que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda Respeita meu povo Quem veio da roça Galera do interior É foda Bora, toma uma Que pra curtir não tem hora Olha o sorrinho Respeita meu povo do interior, bebê Isso todo meu parceiro Mais estilizado Eu sou o que tu queria Bem vendo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nos chama na pressão Se tem porra de verdade Aumenta o som do paredão Bem vendo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nos chama na pressão Se tem porra de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora, toma uma Que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora, toma uma Que pra curtir não tem hora O Teco Teresina 26 de setembro Aracajú 23 de maio O Teco Fortaleza 6 de junho Respeita meu Baixado O ABD A Galho